A partir deste ano, os médicos deverão informar o CPF dos seus clientes em relação aos recebimentos que ocorreram durante o período. Então, isso vai facilitar para a Receita Federal o cruzamento entre o que o declarante inseriu de despesas médicas, etc., e o médico vai cruzar facilmente com aquilo que o médico declarou que recebeu. Atualmente, isso é um pouco mais difícil, porque a Receita não tem como fazer diretamente esse cruzamento, porque o médico não declara o CPF dos clientes dos quais ele recebeu valores. E o que a Receita faz hoje, para quem declara os valores de pagamentos de despesas médicas, a Receita Federal, em caso de dúvida, chama o contribuinte para ele apresentar os comprovantes, os recibos médicos. Nos casos em que isso ele não consegue comprovar, pode até ocorrer a mudança de valor a receber, a restituir para o contribuinte e passar a ter um valor a pagar. Lembrando que depois de passado o prazo da declaração, não é mais possível fazer a troca do modelo apresentado. Então, se a pessoa utilizou o modelo completo para bater despesa médica, depois ela não pode apresentar o modelo simplificado para bater os 20%. E aí ela pode ser penalizada no sentido de, em vez de ter imposto a restituir, pode ter imposto a pagar. Agora, com essa inserção dos dados do CPF, vai facilitar o cruzamento pela Receita Federal dos dados e vai tornar mais ágil a fiscalização. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.